Porque se no jornalismo tradicional a gente tem um mercado retraído, 25% de retração nos últimos anos, sem vaga, com pouco estágio, onde as pessoas estão com bastante dificuldade de ingressar, na assessoria de imprensa Freedom, exatamente o oposto. É um mercado extremamente amplo, cheio de oportunidades, onde todos os dias eu vejo empresas, pessoas, atletas, precisando de assessores de imprensa. O futuro que foi criado em 1.422, eles foram apoiados em 1.422, eles foram apoiados em 1.422.